Música É, já voltamos do intervalo. E agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, a água. E o Eduardo Campagnoli conversou com o doutor Lauro Conde, que vai explicar a importância desse dia pra gente. A TV Interior encontra-se agora no Parque de Exposições, Raul Veiga, aqui em Cordeiro, ao fundo dessa mata maravilhosa que caracteriza o município. E temos o prazer de estar recebendo aqui o doutor Lauro Conde, que é um especialista na questão da água na nossa região. E nessa semana do Dia Mundial da Água, que ocorre também em Brasília o Fórum Mundial sobre a Água, pra debater esse assunto tão importante. Ninguém melhor pra poder falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Doutor Lauro, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Doutor Lauro, nós sabemos que esse assunto da água é muito delicado, né? E alguma coisa vem se debatendo pra poder que as pessoas se conscientizem sobre a importância vital que é a água na vida do ser humano. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua experiência com essa questão do estudo, desse recurso tão fundamental, nessa semana tão importante. Obrigado por nos receber. É um prazer poder atender a solicitação de vocês. A questão de água, isso vem desde a criação do mundo, né? A água é um recurso hoje extinguível, né? E a gente sempre pensou, ah, a água não acaba, a água é abundante, mas é um recurso que está em extinção. Existe uma mudança climática que está interferindo nisso. Você vê que hoje tem uma variação de precipitação, de chuvas, né? E ocorre muita chuva forte em determinados lugares e falta em outros lugares. Isso provocado por um desequilíbrio de mudança climática mesmo. Mas o importante da água é a gente saber que precisamos preservar, proteger as cabeceiras onde são formadas as nascentes. O pessoal reclama muito, ah, o rio está sujo, precisa limpar o rio e tem que fazer vegetação auxiliar. Mas o importante na produção de água é você ter a eficiência de infiltração de água lá na cabeceira. A chuva que acontece na cabeceira, no morro, por exemplo, no morro desprotegido de vegetação, ela escorre praticamente toda. Então ela não chega ao lençol freático que abastece as nascentes. Se não tem nascentes, não vai ter córrego. Não adianta você ficar brigando pela beira do rio se você não tiver proteção da nascente lá em cima. Então o importante é conscientizar as pessoas que têm propriedade, conscientizar principalmente os órgãos governamentais para viabilizar recursos para a recuperação dessas áreas. Porque é caro recuperar uma área degradada, é caro recuperar uma nascente. A gente trabalha nisso aí, tem tentado vários contatos com pessoas do governo para tentar proteger aqui, principalmente a bacia do rio Macuco, que abastece três municípios, Cordeiro, Cantagalo e Macuco. Macuco pega água de um afluente, mas é afluente do rio Macuco também. Então Cordeiro e Cantagalo dependem basicamente do rio Macuco. E não se faz trabalho nenhum em proteção da cabeceira do rio Macuco. Nós levamos um projeto, uma proposição, a diretoria da CEDAI no Rio, na tentativa de implantar um programa de recuperação de nascentes. A CEDAI, nós estamos em dificuldade financeira e coisa e tal, não assimilou o problema. O município de Cordeiro também, na época, não assimilou. O projeto está comigo, eu tenho esse projeto pronto. À disposição de quem precisar usar esse projeto. Logicamente tem um custo. E nós estamos promovendo amanhã um debate na Rádio 94FM, no programa Espaço Aberto, envolvendo os três secretários municipais de Cordeiro, Cantagalo e Macuco, secretários de meio ambiente, e a gente discutir esse assunto. O que é que nós temos de técnica para aplicar e o que é que os municípios precisam fazer no sentido de tentar recuperar isso aí, retardar a falta de água. Porque ela vai acontecer. Por quê? Porque as chuvas estão diminuindo e a população está crescendo. Quando a população cresce, a demanda de água também cresce. Hoje todo mundo tem carro e todo mundo lava carro. Todo mundo tem casa, todo mundo lava casa. E essa água passa por ali, ela volta para o rio, volta. Volta uma quantidade menor, porque uma boa parte evapora e volta contaminada. Isso aí é uma água suja, complica o aproveitamento dela, para quem está abaixo. Complica a estação de tratamento de água. Então é preciso ter uma consciência geral. A população precisa entender que ela é parte vital na preservação do recurso hídrico. Não só na economia do uso, como principalmente na preservação da qualidade da água. Doutor Lauro, um evento como esse que hoje está ocorrendo em Brasília, é um evento de âmbito mundial. Você acha que isso tem algum efeito prático na conscientização e em medidas governamentais para melhor utilização e preservação das águas e das nascentes? Olha, pode até ter alguma coisa, sabe? Eu lembro aqui que em 92 nós tivemos aí um encontro no Rio de Janeiro, né? O primeiro grande encontro, as nações vieram todas aqui, fizeram um pacto de preservação ambiental. Pouca coisa aconteceu de positivo. Então isso em Brasília é uma coisa, é mais um aspecto político, né? E aí os governantes se comprometem, mas os governantes mudam. Hoje está um presidente e amanhã está outro. A visão nossa do presidente hoje, do prefeito de hoje é uma, de amanhã é outra. Então precisa haver uma montagem de um processo que tenha continuidade, que não pare na mudança de governo. Por exemplo, eu trabalhei no município e nós fizemos uma série de trabalhos lá, depois o governo que veio e o seguinte deixou tudo parado. Então aquilo lá é importante, chama atenção. Mas está chamando muito menos a atenção do que os casos policiais que acontecem aqui no nosso estado. Você vê como é que a mídia faz com a coisa, como é que a imprensa faz. Então é um assunto lá altamente importante, a água vai faltar. Pegamos uma reportagem que saiu na Veja essa semana aí, já tem regiões do mundo com problemas sérios de água. Hoje o Mento está ouvindo, o Ceará vai montar agora uma estação de salinização de água para abastecer a Fortaleza, porque está faltando água na cidade. Esse é o caminho para quem está no litoral. Mas nós, cada serra, temos uma fartura de nascentes que podem ser protegidas, precisam ser protegidas. As áreas nossas de topografia acidentada não se prestam para a agricultura. Então é preciso que haja um programa de governo que incentive o proprietário dessas áreas a recuperar a vegetação original disso. Porque tendo mais árvore, as chuvas que caem ali infiltram mais, escorrem menos. Quando infiltra mais, alimenta mais a nascente. Então você tem uma renovação do lençol freático e um abastecimento continuado dos cursos d'água embaixo. E esse é um material que a gente em breve pretende estar realizando junto ao doutor Lauro, para poder mostrar melhor como esse trabalho pode ser realizado, é viável e o que é melhor, valoriza a terra de quem possui, cria-se uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos para as pessoas e é um patrimônio que é... O que o senhor gostaria de deixar como consideração final, doutor Lauro? Agradecendo mais uma vez o senhor está participando no nosso Jornal do Interior. É, eu gostaria de chamar a atenção da sociedade para a participação efetiva dela. Faz-se um programa Limpa Rio, no dia seguinte o rio está sujo de novo, porque todo mundo joga, as pessoas jogam as coisas dentro do rio. E o rio não é depósito de lixo. E pior que esse lixo que nós jogamos aqui vai parar no oceano. Então, estão complicando toda uma cadeia biológica que começa aqui em Cordeiro ou em Monerá e vai chegar lá no oceano. Então, lá interfere na vida marinha. E a vida marinha que dá sustento a muitas pessoas também que vivem da pesca, está certo? E comprometem a qualidade da água das praias. Então, é uma cadeia que se forma na educação do indivíduo, do morador da cidade que tem o seu hábito, o mau hábito de contaminar as águas. O rio parece que é o depósito de lixo. É o depósito de tudo que... é o esgoto, é o lixo. Não há tratamento de esgoto. As cidades não fazem tratamento de esgoto. O governo federal criou programas para isso já. E os municípios não implementaram o programa. Apesar de alguns terem pegado o recurso e não implementaram o programa. E a coisa vai se degradando assim. Então, quanto mais gente, mais contaminação, mais poluição, mais demanda de água. Então, nós vamos chegar a um ponto em que temos uma produção de água caindo e uma demanda de água crescendo. Quando estrangular isso aí, não tem mais jeito. Vai se tornar inviável. Então, aí fica a dica. É o compromisso da TV Interior em levar essa informação tão importante. E é o compromisso da nossa TV, doutor Lauro. Cada vez mais conscientizar a população através do nosso veículo de comunicação sobre a importância da água e da preservação desse patrimônio da humanidade. A gente agradece Eduardo Campagnoli para o Jornal do Interior. É, é isso aí, galera. Vamos beber água que é muito importante também para o nosso corpo, né? Infelizmente, está acabando mais uma edição do Jornal do Interior. Quero agradecer em meu nome e em nome de toda a equipe da TV Interior a sua audiência, telespectador, que nos tem permitido sempre entrar na sua casa, levando mais notícias e informações até você. Meu muito obrigado e, em breve, muito mais notícias aqui no Jornal do Interior. Música 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 Música